E o moinho não vai sair Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e vamos ver pra mais um vídeo No vídeo de hoje estarei trazendo mais um episódio de Moldo Carreira no canal, né velho E nós batemos a mesa de 40 likes no vídeo passado, se você quer mais um amanhã, mano Veio, clica aí no gostei, porque se esse vídeo chegar a 40 likes, amanhã sai outro vídeo Então mesmo faz sua parte, já clica aí no gostei, mesmo se você tiver vendo o vídeo E já tiver mais de 40 likes, mano, continua deixando o gostei aí Porque quanto mais gostei é melhor Porque, velho, é uma forma de me mostrar que vocês estão gostando da série Que, velho, tá muito boa mesmo Ó, no episódio de hoje tem o jogo contra o Burnley Monster City e também contra o Swanson Olha o que tá chegando depois do próximo mês, tá? Vai ter esse mês aqui E depois já começa a nossa janela de transferência novamente Provavelmente já vai ser nessa janela que o Renato Sanchez vai embora, né? Como vocês já sabem, quem viu, viu? Que, mano, ele já vai embora provavelmente nessa janela E nós já vamos contratar outro volante aí Talvez o Samson Que nós estamos negociando na outra janela, né, velho? Então vamos avançar aqui para o jogo contra o Burnley Proposta para comandar a seleção do Piro Ah, eu não sei, eu acho que não, né? Se eles são muito fraquinhas Jogo contra o Burnley Vamos nessa aqui para o grande jogo que vai ser agora pela Premier League O jogo tem que ser fácil Mesmo sendo fora de casa Vamos com o uniforme A, eu acho que não vai confundir em nada, né? Vamos ver aqui o nosso time titular Eu tô gostando do time jogando dessa forma Só que o Odegaard, que eu tava sendo, eu tô gostando dele nessa posição Não, quer saber? Eu vou tirar o Odegaard no banco Eu vou dar as chances para o Dembélé Beleza, galera? Só isso Olha lá, lendário, limpo Quatro minutos Jogou o início para as três horas da tarde Vamos nessa Grande jogo agora Aí vocês estão vendo os detalhes do Dembélé Vamos jogar bem aí, garoto Também o Dan aí, também Experiente jogador Vamos nessa galera Vai ter jogaça agora aí Catabla da Premier League Estamos chegando ali na quarta colocação Aparentemente o Burnley não está na primeira página O que deve dar uma facilitada para nós O uniforme é parcialmente igual, né, mano? Mas vamos tentar Eu acho que não vai dar problema Aí vem para ataque logo no início do jogo Vai vir o Crystal Palace Opa, que belo corte A finalização para o gol foi travado na hora do chute, velho Olha, galera O Flamini, mano Que nós vendemos aí Está jogando contra nós aí, né, velho Já faz Toma um cartão amarelo Olha a joelhada que ele deu, mano Para o ataque No finalzinho do primeiro tempo Pintou a chance Chuta para o gol Remy O goleiro faz a defesa E pensei que seria escanteio ali, velho Acabou aqui a primeira etapa de jogo Por enquanto Zero a zero Jogou muito chute no primeiro tempo Cudo por culpa do Remy, velho O cara parece que depois dos quatro gols dele Que ele marcou, mano O cara está jogando mal para caramba, velho Ele estacionou lá na linha de artilheiros Continua com cinco gols Caramba, Remy, velho Vamos voltar, mano Volta com tudo, velho Vai ver o Crystal Palace Belo corte Caiu O juiz marcou o pênalti Pênalti para o Crystal Palace E não pode perder, por favor, time Não vou perder esse pênalti, cara Tá o Remy Deixa eu ver se tem alguém melhor Vou contar um sinto que o Tau Ele é muito bom de pênaltis E ainda é cunhotinha Para dificultar o goleiro, velho Galera, eu vou ter que fazer com isso daqui mesmo Porque eu sou muito ruim no pênalti, velho Ó, vai lá Vai lá, bola Gol É do Crystal Palace Tá o nosso Nelly com a canhotinha dele Mandou no outro canto O goleiro ficou parado, mano E marco o gol de pênalti, galera Vou ter que ir com o tutorial por enquanto Porque eu ainda não aprendi muito bem A este novo estilo de conversa do FIFA Até me acostumar Vai com o tutorial mesmo E vamos nessa Saímos à frente Do placar 1x0 Só os 65 minutos Gol de pênalti Nossa Nossa, que bola enfiada Ih, consegue tirar isso Uma da hora O Dan, velho Ó, vacilou Vacilou Boa, ele mesmo Vai lá e recupera Ó, caiu o lesionado no chão, mano Caiu o lesionado no chão, velho O jogador ali tá caído, mano O juiz paralisa Vamos ver quem foi aqui O Townsend Teve problema no menisco Eu não sei muito bem o que é isso Só que o cara teve que sair até de ambulância Deve ficar umas 4 semanas, sei lá De fora, né, velho Então vou ter que colocar o Odegaard, mano Ah, o Townsend tava jogando bem pra caramba Eu também vou tirar Aproveitar e tirar o Tolisco Que ele também já tá morto Nossa, aí vem pra atacar o Burnley Nossa, velho Nossa, mano Que susto Agora meu coração quase parou Ih, o juiz encerra o jogo Grande vitória do Crystal Palace Por 1x0 Jogo meio chato Por aqui Nosso gol foi de penalti Eu pensei até que seria a rotina Nós começávamos todo o episódio Empatando em 0x0, né, galera Se vocês perceberam que eu tô falando um pouco Mais bate do normal, né, velho Se eu tô gritando um pouco menos É por causa que tá cheio de gente aqui também Eu não quero passar tanta vergonha Jogar todos convocados pra seleção Só antes aqui do jogo Eu quero botar a rapaziada pra treinar Beleza, vamos botar a rapaziada pra treinar Vamos ver como é que eles vão se sair E um... D, B, D, C, D Beleza Próximo vou começar a comandar Se eles são da Índia Esquece também, né, velho Ó, vamos para o jogo contra o Manchester City Confronto muito difícil, né, velho E eles vão com o uniforme preto Vamos nessa Galera, felizmente não houve nada de mais grave com o Townsend Só que eu vou dar esse jogo de descanso pra ele, né Ele já tá até que... Já tem que dar pra ele jogar, né Só que eu vou deixar ele no banco E eu só vou assim, dessa forma mesmo Depois eu ponho o Wobby E vamos dessa forma Beleza, galera Lendário nublado de 5 minutos Vamos para o jogo contra o Manchester City Bora lá, jogo contra o Manchester City Vamos ter nossa arma secreta que seria o Townsend, né, velho O cara já se machucou lá E o Manchester City está em quarto colocado Nós estamos lá em quinto Mesma pontuação, mesmo jogos Ou seja, é um confronto direto pela quarta colocação E vamos tentar a vitória aqui, pessoal Nossa, que finalização pro gol Gol É do Manchester City, velho No início do jogo, 8 minutos Mandou um bombardeio de fora da área O Kevin e Bruni E, mano Morreu lá dentro, velho Olha aí o replay pra vocês A bola ainda tocou na trave e entrou pro gol Ah, velho Mano Foi aquele gol de sorte, né, mano Que o cara já manda uma bola de fora E faz o gol e já mexe com todo o meio do sistema, né, velho Aí vem pra atacar o Crystal Palace E cruzamento pra área Vai de cabeça, Remy, manda pra fora O cara não tá acertando mais aquelas cabeçadas Que ele aceitava no começo da série, né, mano Mas essa passou muito perto Aí vem o Crystal Palace E faz sair o gol Gol É do Crystal Palace Odegard, camisa 20 Olha isso, mano O cara apareceu, mano Eu fiquei muito feliz Porque ele não ficou em pedimento Ele estudou muito bem a zaga E, mano Ele viu o movimento da zaga Que foi acompanhando, né Pra não ficar em pedimento Porque senão Não sairia esse gol Sem dúvida alguma, né, velho O Odegard foi muito inteligente nesse gol Se posicionou Se ele propõe da marcação E ainda viu ele em pedimento Aí sim, mano Estamos e empatamos o jogo Sobrou aqui fora da área Pro Renato Sanches Eu vou tocar Fez o toque Veio a finalização Pro gol Gol É do Crystal Palace Tô ali, seu nosso volante artilheiro Marca o seu sexto gol pelo time Caramba, mano O cara tá Todo episódio tem a marca dele, velho E pra fazer a virada Pro Crystal Palace Vamos conseguir, mano Que jogo é esse? Que jogo é esse, velho? Contra o Crystal Palace Vai derrotando o gigante de Manchester Né, mano? Mas por enquanto nada vencido ainda, né, velho? Bora lá, galera Nossa Nossa, velho Nossa, mano Ai, saiu o gol do Manchester City E a Nacho Ah, velho Quem foi aquele cara ali, mano? Quem foi esse cara, velho? Ah, mano Então, velho Foi o Dan Ah, cara Como tomei esse gol, mano Mano Não posso fazer nada, né, velho? O cara que errou o domínio, né? Eu aqui só aperto os botões Eu não faço mais nada, né, velho? Vamos nessa Fim daqui da primeira etapa Por enquanto 2x2, velho Vai dando aqui o placar, mano Eu botando fora E dentro de casa É muito difícil Contra o Manchester City, né, velho? Por enquanto Pelo menos um empate Tá bom, né, velho? Contra o City, mano E o Crystal Palace Pra ataque Bela bola enfiada Por cima Finalização, mano Como diria o Thiago Live Ele pegou na orelha da bola, né, mano? Não foi da forma que queria Mas Valeu, né, mano? Valeu Já deixou tua marca hoje Tu tem muitos créditos Ih, galera Ficou lá no chão O Stark Nosso zagueiro, mano Nossa, felizmente Não foi nada, né, mano? Mas os caras Tão pegando muito pesado, né, velho? Ó Vem pra ataque O Crystal Palace Mano, toquei pro Remy Faz o gol, Remy Gol Do Crystal Palace, velho Usar, mano Por isso que eu não tiro ele O cara tá jogando bem pra caramba, velho Olha isso Olha que belo gol O goleiro foi atrasado pra caramba No lance, mano Eu só chutei Mano, o goleiro bateu cabeça ali, velho Olha como ele pulou na bola Você tá louco Vamos nessa, galera 3x2 novamente Que jogo louco, mano Opa, cara Lesão ali, mano Lesionou, velho Lesionou o jogador do nosso time Ah, velho Muitas lesões, né, mano? Caramba Ih, quase já saiu o gol do City, né, mano? Quase, velho Ih, olha, rapaziada Foi o Odegaard, mano Tem de Nite Vou ter que remover ele Pra não tá nada Em algo mais grave, né, mano? Ah, tá nos acréscimos Não pode ser o gol do City, velho Ah, não Isso Dominou bem no peito Toquei errado pra caramba E fim de jogo Vitória do Crystal Palace, mano 3x2 no placar, velho Ganhamos, ganhamos Bem pra caramba, mano Só que, velho O que que tá acontecendo Que tá tanto jogador Se machucando, mano? Vocês viram aí Que só até agora foi 3 Só que se machucaram Pra valer foi Ah, pra gente Mas só foi o Townsend Ó, chegou o Townsend Falando que pode jogar Sem problemas Beleza Vou escalar pra esse jogo Vamos jogar bem, então, né, mano? Vamos nessa Para o último jogo Do episódio contra o Swansea Jogo aparentemente fácil Só que, mano Não vamos ficar Subestimando o time, não, mano O que que eu vou fazer? Vou deixar o Townsend jogar Vou tirar o Odegaard, né? Não, não sei O Odegaard jogou bem pra caramba Eu removo ele Põe o Dembélé Beleza, galera Tudo ok? Olá, lendário nublado 4 minutos Vamos para o grande jogo Contra o Swansea Beleza, vocês viram que cena boniza, né? Quando os times entraram em campo Beleza, né, velho? Ficou na terceira colocação E ainda com um jogo a menos Só que mesmo se vencermos a partida de hoje Nós não encostamos lá no líder, né, velho? Continuamos na terceira colocação Mas já é bom pra caramba, mano Vamos nessa, galera Opa, opa Não tem como Como o cara perdeu esse gol, velho? Pelo amor de Deus O cara recebeu uma bolaça Tava livre com o goleiro Opa, opa Gol do Sunderland Gol do Swansea Mas pra fora vai a bola, mano Por aqui, fim do primeiro tempo, galera Zero a zero Opa E, mano, vamos tentar a vitória, né, velho? Com o Swansea, mano Vamos nessa, galera O time voou da mesma forma Depois eu tiro o Townsend Isso E bora lá Vamos nessa para o segundo tempo, galera Opa, opa Aí vem o Swansea Mandana Faz uma bela defesa, mano Chance de marcar o gol o Swansea, velho Vem pra cobrança Opa, deixou Meu Modeste Chutou pro gol Que isso? A bola pegou no travessão, mano Ah, na hora de tirar o Townsend, mano O caralho não tá aparecendo muito, não, velho Vou botar o do MBD Nossa, bela bola enfiada Aí vem Olha, escapou bem, mano Escapou bem Vou mandar aqui Ah, quase, quase, velho Tem o silêncio do escanteio, mano Vou mandar bem onde tá, onde tá marcado Tão de cabeça Gol Gol Do Crystal Palace No último minuto O Dan, o gigante zagueiro vai lá, cabeceia pro gol, mano Provavelmente decretando a vitória pro Crystal Palace nos últimos minutos, velho Vamos que vamos, Crystal Palace Vamos mais uma vitória E... Fim de jogo Grande vitória do Crystal Palace, mano Só jogaço lá atrás de jogaço aqui, né, rapaziada Vamos aqui agora Acabar o último jogo do episódio Passou agora, né Vamos ver o que tem agora pra nós Lembrando, no próximo episódio tem um jogo pela EFL Cup contra o Stuxed Se você não quer perder Se inscreve aí no canal, mano Porque, mano Tá muito legal essa série Também clica no gostei Porque se esse vídeo tiver 40 likes Amanhã Sai mais um, pessoal Então, bom Faz sua parte Clica no gostei Falou, galera Inscreve no canal Clica no gostei Falou Até mais E... Fui Música 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 Música